Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Josama Moreira e esse é o canal da Preta. Bom, hoje o videozinho é sobre as minhas tranças, não é? Você que curte trança, você que gosta de trança, você que gosta de boxe braids, gosta de boxe braids, gosta de tudo relacionado a cabelo, eu vim mostrar para vocês as minhas tranças na raiz, tá amiga? Vou tirar a bandana. Vou desamarrar tudo para vocês verem de pertinho, tá? Vou mostrar como ficam as tranças, porque o vídeo que eu fiz sobre as minhas tranças no dia que eu fui fazer para mostrar para vocês, o YouTube me mandou uma notificação por causa de direitos autorais, quase uma musiquinha que eu coloquei. Então agora eu tenho que ficar de olho também, como eu sempre fico, sabe? Mas aí eu dei mole, mas tá tudo certo. Eu editei o vídeo lá, mas vou mostrar para vocês de pertinho as tranças, como elas ficam, tá? Ó, muito, muito bem feitas, tá? Ó, mostra bem pertinho. Tá vendo? Muito legal, né? Pra quem quer passar pela transmissão um pouquinho mais tranquila? A minha já não veio bastante de maco. Ó. E shampoo, viu? Porque depois que você coloca as tranças, né? A única coisa que você vai gastar mesmo é shampoo, tá meninas? Se você quer passar pela transmissão tranquila, de boa, assim... Cara, a trança é laje do cabelo crescer muito, gente, muito, tá? Eu indico demais a trança. As meninas me perguntam, Joselma, o que a gente pode usar para o cabelo crescer, sabe? Eu indico as tranças, porque além de você ficar muito bonita com as tranças, e outra, o tanto muito penteado que você vai poder fazer com as tranças. Eu não gosto muito de penteado, assim, não uso muitos, assim. Eu uso bem, bem natural, assim, com tranças. Então, eu faço um coque e pra mim tá ótimo, tá? Mas se você gosta de penteados, dá pra você fazer vários penteados. Eu uso uma bandana, um boné, alguma coisa assim que dê pra mim adaptar com as tranças. Mas você pode fazer da maneira que você quiser, tá? Eu vou só mostrar pra vocês como fica legal. Tá vendo? Fica bom, tá? As tranças. E eu indico. Pra quem tá pensando em mudar de visual, ou quem tá pensando em cortar, tirar a química do cabelo pra passar pela transição, eu indico. Tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, tá? Se inscrever no canal. E é isso. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.